Olá, meu nome é Thiago Neschi da Carreira, eu sou o técnico consultor da Qualimax. Venho aqui hoje para apresentar a sobremesa em tremer, chocolate com framboesa, feito com chocolate em pó Qualimax e gelatina sem sabor. Bom, então nós vamos preparar aqui um biscuit de chocolate. É um biscuit simples de chocolate, onde previamente aqui eu já bati 49 gramas de clara em neve com 49 gramas de açúcar invertido, depois adicionei 13 gramas de açúcar, açúcar refinado e bati para homogenizar, ele ficou desta maneira. Nesse ponto eu vou adicionar 44 gramas de farinha de amêndoa com 15 gramas de chocolate 100% Qualimax. Nesse caso aqui eu peneirei os ingredientes para tirar pelotinhas, para ir mais fino aqui para o preparo. E a gente vai preparar levemente aqui na clara em neve, misturando a farinha de amêndoa com o chocolate já na clara em neve. Aí vai misturando para homogenizar bem. Eu estou com um aro de 18 centímetros aqui, onde eu vou despejar já o preparado que a gente fez do biscuit de chocolate. Vou colocar ele cobrindo todo o fundo do meu aro. Bom, então aqui já com o nosso biscuit preparado, coloquei em um aro de 18 centímetros. Vou levar no forno turbo a 180 graus por até 20 minutos. Ou no forno convencional por 180 graus também, mas vai variar entre 20, 25, 30 minutos no máximo. Vai acompanhando, quando ele ficar resistente você já consegue tirar ele do forno. Bom, então para preparar a nossa geleia, eu coloquei 150 gramas de polpa de fruta congelada, com mais 112 gramas de açúcar invertido, 34 gramas do açúcar refinado e 10 ml do suco de limão. Aqui a gente vai levar a 40 graus centígrados, que é para não aquecer muito. E a gente vai dissolver a pectina. E depois disso a gente vai levar a fervura e adicionar a nossa massa de gelatina já pré-preparada em 50 gramas. A pectina entra com 17 gramas de pectina. Vamos ao preparo. Então aqui a ideia é aquecer levemente, misturar os ingredientes, que aqui tem o açúcar, tem o açúcar invertido, o sumo do limão, deixa tudo um pouco aquecido, não muito aquecido. Taca um termômetro aí, vai medindo 40 graus. A hora que chegar em 40 graus, retira do fogo. Então chegou a 40 graus, a gente vai adicionar aqui a pectina. Para dissolver a gente usa um fuê para ajudar a dissolvição. Então adicionamos a pectina, dissolvemos, voltamos a ligar o fogo e aí sim agora a gente leva até a fervura. Quando chegar no ponto de fervura, aí sim a gente vai adicionar a nossa massa de gelatina. A ideia pessoal é que essa geleia fique na mesma consistência do mousse. Ela não vai ficar dura como uma geleia, então na hora do corte, na hora de servir a sobremesa, vai estar tudo na mesma textura. Tanto o mousse, quanto o bolo, quanto a geleia também. Já iniciou a fervura, vou adicionar aqui a massa de gelatina para ser dissolvida. Ela se dissolve facilmente com o ingrediente quente. Bom, então atingimos o ponto que nós gostaríamos com a geleia. Vamos aplicá-la no aro, mesmo aro do bolo, com o silpá por baixo, para não colar. E aí nós vamos adicionar aqui a geleia. Agora nós vamos levar ao freezer até o ponto de congelamento. Então vamos iniciar o preparo da terceira etapa da nossa sobremesa, o intremê de chocolate com framboesa. Vamos preparar aqui a bavarroazes, bavarroazes de chocolate com chocolate em pó com Alimax. Então aqui nós vamos iniciar o preparo com 95 gramas de creme de leite fresco, com 35% de gordura. 105 ml de leite integral. E vamos usar 51 gramas de gema de ovo peneirada e 45 gramas da massa de gelatina. Mas primeiramente nós vamos aquecer um pouco o nosso creme de leite com leite. Então agora nós vamos adicionar aos poucos e mexendo bem a nossa gema de ovo, para que não vire uma omelete. Volto a ligar o fogo. Agora a gente vai levar à fervura. Agora nós vamos adicionar 45 gramas da massa de gelatina feita com a gelatina sem sabor Colimax. Bom, após adicionarmos a gelatina, nós vamos adicionar 250 gramas do chocolate em pó 50% Colimax. A gente vai levar essa ganache a 40 graus, deixar ela repousar até chegar a mais ou menos 40 graus. Enquanto isso a gente vai bater o creme de leite, 395 gramas do creme de leite fresco. Nós vamos bater ele em ponto de chantilly mole. E depois com o ingrediente que é a ganache de chocolate a 40 graus, a gente vai misturar. E aí vai o resultante a nossa bava roase de chocolate, que vai ser o início da montagem da nossa sobremesa. Bom, então aqui continuando com o nosso preparo da bava roase. A nossa ganache de chocolate já está a 40 graus, então ela conseguiu resfriar. Agora sempre o mais pesado no mais leve. Eu bati 395 gramas de creme de leite em ponto de chantilly leve, não um chantilly muito pesado, muito estruturado. E aí eu vou adicionar sempre o mais pesado no mais leve. Então eu vou colocando essa minha ganache levemente aqui e adicionando ao creme de leite. Sempre movimentos leves, de baixo para cima, para não perder a aeração. E aí vamos adicionando mais. Deixa tudo bem homogêneo, vai misturando. Na hora que estiver tudo bem homogêneo, a bava roase está pronta. Então aqui com a nossa bava roase pronta, nós vamos iniciar a montagem da nossa sobremesa. Então iniciando aqui a montagem da nossa sobremesa, temos o aro que a gente utilizou em todos os nossos preparos. Um aro de 18 centímetros. Sobre o fundo desse aro eu coloquei aquele biscuit de amêndoa que a gente colocou. Então ele está localizado no fundo. Quando vocês perceberem, eu cortei um pouco para ele não ficar no mesmo tamanho do aro, para ele não expandir os limites e aí a bava roase ser o acabamento externo. Então aqui a gente vai adicionar um pouco da bava roase aqui na forma. E vamos espalhá-la. Agora nesta etapa, onde a gente colocou uma parte da bava roase, já tem a base do biscuit, a gente vai adicionar aí a nossa geleia. Então nós estamos aqui com a nossa geleia, ela está congelada, tá? E aqui a gente vai aplicá-la no bolo. Coloque, centralize, não deixe que encoste nas laterais e pressione. E vamos agora completar o restante com a bava roase, fazer o acabamento com a espátula, deixar bem lisinho e levá-la ao freezer novamente até congelar. Bom, vou levar lá ao freezer por seis horas ou até o ponto de congelamento máximo, onde ela esteja totalmente congelada, o centro não pode estar mole. Então vai no freezer por mais ou menos seis horas. Bom, então seguindo com o preparo da nossa sobremesa, o nosso entremente de chocolate com framboesa, vamos preparar a glaçagem. Na glaçagem a gente vai adicionar na panela 100 ml de água, 200 gramas de glucose, com 200 gramas de açúcar, 130 gramas de leite condensado, e 250 gramas de chocolate em pó, 50% Qualimax. Toda essa mistura a gente vai levar ao fogo. Chegando a 103 graus, a gente vai misturar a nossa massa de gelatina em 90 gramas. Vamos aqui adicionar os 90 gramas da nossa massa de gelatina. E aqui a gente vai dissolvê-la por inteira. Bom, agora então com a nossa gelatina já totalmente dissolvida, a gente vai peneirar a nossa glaçagem. Bom, após peneirarmos, a gente vai passar um pouco, algumas pulsadas lá no fundo, sem colocar muito ar na nossa glaçagem, para retirar algumas bolhas. Agora a gente vai aguardar a nossa glaçagem chegar a 35 graus, para a gente poder aplicar sobre o nosso entremer. Bom, agora que nós chegamos a 35 graus com a nossa glaçagem, a gente retirou aqui o nosso entremer do freezer, e aí agora com ele congelado nós vamos glaçar. Começando sempre no meio e indo até o final. Então vamos lá. Então está finalizado aqui o nosso entremer de chocolate com framboesa, feita com os produtos Qualimax. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima na Revista Padaria 2000. Música Música Música